O Jô tá aqui? Tá joia, tá joia, tá joia, velho Tá subindo? Tá subindo Pra cá, né? É É É massa, tá muito massa Tá bom Aí, ó Chega você, aquela festa? Opa Olha que é só Gostei Gostei Boa tarde, pessoal Aqui quem fala é o Genécio Ferreira Do canal Genécio Titã Estou aqui na feira do gado de Tabeira, né? O pessoal aqui Tá colocando os bichos aqui no curral e no pátio É Não vou fazer pesquisa de preço, ok? Só tô filmando Pra mostrar pra vocês a qualidade dos bichos Que vão estar disponíveis amanhã na feira, beleza? Repetindo Não é vídeo de pesquisa de preço Ok? Só tô filmando aqui pra mostrar pra vocês Certo? Pessoal, tô indo lá pra o... O setor de onde fica os... Os caprinos e ovinos Beleza? É... Se inscreva Deixa o joinha, beleza? Deixa o joinha E se inscreva no canal Beleza? Tem alguém me chamando ali? Eu não sei quem é Opa Primeira Quer mandar um recado? Quer mandar um recado? Alô, a turma de pombos aí A turma de pombos? É Beleza Feito Florença Feito Florença Vai tá aqui amanhã Vai Amanhã também, hein, Gênesis? Amanhã eu vou tá aqui Eu cheguei atrasado porque eu tava estudando Aí... Cheguei agora É Tá bom Amanhã tá aí se tu quiser Eu tô indo pra lá agora Beleza? Até mais Tô indo pra lá, pessoal Ali vem os bacurinhos, ó Os porquinhos Os porquinhos nada Os porcão Uma manada Olha aí Beleza Beleza Olha aí, o outro motor Olha aí, beleza Vamos lá, pessoal Vamos lá pra feira Caprinho, ouvindo Tô meio atrasado Então tem que ser breve Ó, boda lá de novo Aqui é o bicho de Pindoba Fazer carneirão aí E aí pessoal, caprinos e ovinos da Feira do Gado e Tabira Aqui é o setor de caprinos e ovinos Olha aí Vamos andando Olha aí Vamos aqui na ala dos suínos Por aqui não tem suíno ainda Olha aqui pessoal, esse espaço aqui é dedicado somente aos caprinos e ovinos Estarão amanhã disponíveis aqui Aqui é o pátio desses animais Aqui é onde ficam os corquinhos Olha aí Já tem vários aqui Olha aí Todos dormindo Vai despertar Já tem vários caminhões Tem um boi brabo ali Aqui é o pátio Aqui é o pátio Aqui é o pátio Aqui é o pátio Eu vou trocar o pátio Aqui é o pátio Segura Pode ir E olha E aí E aí Não, não. Estão tentando colocar o bezerro ali no caminhão. 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 Grrrr! Grrrr! Tem outros ali entrando no caminhão. Pronto pessoal, já consegui domar o boi ali, já amarraram. Grrrr! 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 Foram triste pessoal! Grrrr! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha aí, mais caminhões. Olha os bichos de lingoma chegarem aqui. Tá um pouco difícil de filmar, porque já tá à noite. Tá muito escuro, pessoal. Não consigo mais filmar. Tá desembarcando o gado aqui. Tá desembarcando o gado. Bem, pessoal, é isso. Não é vídeo de pesquisa de preço. Só deixando claro, né? É só pra filmar os bichos que estão chegando a porra do gado hoje. Beleza? A feira, né? A feira tá bastante movimentada. Tem pessoas de cidades aqui, próximas à tabira. Tá cheia aqui, hein? Tchau. 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 Vamos andando aqui Bem pessoal, acho que eu vou encerrando o vídeo Cheguei atrasado Não tem muito desembarco Pra filmar E é isso Beleza? Não se esqueça de deixar o like E o comentário Vai servir muito E se inscreva no meu canal, beleza? Ok? Aí Mostrando aqui a última visão da feira Chega um batulhinho Vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai 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 não sei pra onde eu apontar aqui a câmera pra quem encerra o vídeo vai pessoal boi brabo vai 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 Não, aqui! Estão descendo a vaca. Estão descendo a vaca. Estão descendo a vaca. Estou descendo a vaca. Estão descendo ai. A CIDADE NO BRASIL